Aqui tem um GC98GL, é um GL, mas é 4x2 esse. Ah, legal. Automático? Não, esse aqui eu já fiz swap de manual, olha lá. Olha só! WRC de camurça preta com a tarjinha vermelha. Tem adesivinho aí dentro, miolinho com os parafusos. Caralho, mano! Tá tremendão! Voltou, voltou! Mas, mano, olha o que muda a grade do carro. De verdade, olha a diferença, mano. Pra porra, mas não deu certo, mas não deu certo, mano. Gostei de caráter o gorizinho. Vocês fizeram quantas? 80. 365. 80 pra porrar, né? 80 só? Não, 80 foi da última vez com 7 pessoas, caralho. E aí, galera? 1.50 está no ar. Sejam bem-vindos a mais um vlog no postinho. Espero que vocês curtam esse vlog nesse fim de domingo aí. Então, vamos lá. Não vou começar mostrando os carros, vou começar mostrando o cachorro do Vitorinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse aqui é a pessoa com o mais pedigree do canal. Não é não? Fala aí, filha da puta do caralho. Esse aqui é o cara que mais tem raça no canal. Né? Ó, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Ai! Tomei uma mordes. Mordes. Vitorinho está aqui. Salve. A CF está aqui. Olá, meu jovem. Seu nome eu não sei, mano. William. William está aqui. Esse é inscrito no canal e membro do canal. Galera aqui. O Dora está ali. Tudo bom? E aí? Beleza, meu? Suaveira, meu. E aí, meu? Tranquilo, meu? Na paz, meu. A galera aqui, meu. Deixa eu ir lá do outro lado. Ó, o Subaru do... Esse Subaru aqui era do Kim. Não sei se vocês conhecem o Kim. Deixa eu ver como é que está o Audi. O Audi está... Ih, está baixo. O Kim é um cara, rato véio de pista. E ele montou esse Subaru. E foi o primeiro Subaru a baixar de 1,50 em Interlagos. Foda, né? Estou com o microfone agora. Depois eu vou mostrar os carros para vocês. Tem até um Ipanema aqui que estava no Ju. Animal. Que o cara fez o Croft. Croft é foda, né? O Croft é do Beck Piano. Peugeozinho, Cliozinho. Bom, ali eu vou mostrar depois. Vamos apresentar a galera aqui. Aqui está o Dora Aventureira. Quem é você, mano? Se apresenta aí. Sou o Jairo. Quem? Jairo. Dário? Jairo. Ah, você que é o Jairo, porra. Toca aí. Seu volante está aí. Marote. O Minecraft, famoso, que vocês não veem há muito tempo. O Nicolas. O Nicolas do Nancer. O Nicolas do Nancer. Famoso. O Rivotril. Eu vou falar porque você é o Rivotril logo lá. Faz o seu merchan aí da página. É isso. Pessoal, Lasanhas Cultures. Segue lá a gente. Parceria aí. Tamo junto. Valeu. Boa. Se apresenta aí. Gustavo. Fala onde é que você conheceu nós. A primeira vez. A primeira vez eu conheci vocês através do canal Alta RPM. Boa. E depois? Como é que você trombou nós pessoalmente? Aí depois eu trombei vocês lá na Estrada Velha. Gravando com o Carlinho. O Valentino é muito louco. O próprio. E você? Foi engenado em 2009. Você é muito 2009. Toca aí caralho. Ai caralho. Não vi porra. Pô mano. Chega aí. Fala do seu carro para nós. Então rapaziada. Vamos lá. Isso aqui foi o mais velho. Na verdade não é para apresentar o carro. É para se justificar pela merda que você fez. Vou até tirar mais. Tira. Manda ver. Pessoal é o seguinte. Essa merda aqui. A gente. Lasanheiro né. Apareceu para a gente por Milão. Milão. Documentado. Ex táxi do Rio de Janeiro. Abracei mano. É isso. Está rodando. 1.008 AP. 65.000 km. Único dono. Monoponto. No GNV. Olha só. Que é o detalhe. Quer ver aí a mala? Vamos. Quantos km tem esse carro? 64.991. Mas como é que era táxi com 64.000 km? Rodou um mês só? O que que aconteceu? Naquela época antiga lá da transição para o real. O dono comprou para poder valorizar a autonomia do táxi. Só de frente. E não utilizava o carro. Tinha empresa, outras coisas. Ele sofreu um acidente doméstico né. Acabou ficando sem o movimento das pernas. Ai que bosta mano. E aí o carro ficou. Como ele é pai de um conhecido nosso. A gente falou. Quanto que é no carro? Ele falou. Me dá mil reais aí. Mil reais tava pago. Foi no pedal ou foi em uma só? Não. Foi em uma só. A gente pegou. Aí fez uma revisão zona básica né. Pra poder ficar rodável. E tá aí. 2021 na Mercosul. Boa. Tudo certo. Boa. Deixa eu ver dentro aqui. Pode abrir? Tá aberto aí. Tá lixendo. Mas tá aberto. Olha. Você é louco? Olha o ângulo de abertura da porta. É Fusca caralho. É pra inclusão. Vareta qualquer um aí. Olha. Eu vou lotinho da Alouve. Eu não sei nem se é assim que fala. Mas enfim. Eu também acho que é assim. Deve ser assim né. Só põe um lote aí que fica zero agora. Olha. Detalhezinhos. Olha a placa. Detalhe importante ó. É pra... A vareta do capô. A vareta do capô. Fica guardado ali né. Boa. Pra não roubarem né. Exato. Tem a... Se o pessoal quiser ver aí. Coque. Olha. São Gonçalo. Meu Deus. Tinha muita batalha de rima lá. Eu assistia tudo. Tinha. Era bom né. Bom demais. Mano. Olha o nível disso aqui velho. Você é louco mano. Meu Deus. Tá encrostado mano. Olha aqui ó. Filma aqui. Aqui. Desculpa. Eu bati a porta. Agora olha dentro. Ah. Ele tá zero mano. Que foda. Muito louco né. Boa. Esquartão de mil real então. Verona. Ah é Verona. 95.8 GL. Com a bunda cumpridona. Com a bunda cumpridona. Com a bunda cumpridona assim. E o capô. Cadê? O capô. Pera aí. Isso é louco. Então. Bom. Relaxa. Vai na fé. Bubina é nova. Cabo de vela são novos. Correira nova. Bomba d'água nova. Bomba de combustível nova. Óleo, filtro e revisão. Tudo zero. É. Boa. Essa parte toda é nova e o bico também é novo. Boa. Bom que só tem um bico né. Então é só. Só tem um bico. É a única chance que você tem de se foder. E é que você se fode. Porque monoponto não serve pra nada. E quais são os planos pra esse carro aqui? Então. Agora a gente vai. Que é. Devagarinho né. Vai ver aí de pintar o carro. Branco mesmo. Suspensãozinha. Branco com a faixa. Vou manter o táxi assim. A visual de táxi. Boa. Vou baixar um pouco naturalmente. 15 e 1.8 carburado. Só. Turbo. Ah tá. Mas original. Miolinho original. Miolo original. Aí a gente quer aí 180, 190. Uma 42, 48. Pequeno pra gente. Porque assim. É. A nossa ideia é montar um carrinho de pista que ninguém tem. Entendi. Não um carrinho forte. Nem um carro pra bater tempo astronômico. Um carro que divirta. Que divirta e que a gente tem a história pra contar. Boa. É isso aí. Parabéns. Boa sorte. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Monstro. É nóis. Aí ó. Vocês vão ver bastante coisa nesse carro lá no Lasanhas Culture. Se vocês seguirem. E no canal também a gente vai mostrar sempre que tiver alguma novidade. A gente mostra pra vocês. Cliozão do Vitorino. Peugeotzinho Míssel. Que falta umas rodinhas de 406 aqui. Umas Speedline. O Kinder. Que vocês já sabem. Eu tô mostrando os carros agora. Mas vai chegar mais carros. Então enfim. Esse Ipanema aqui ó. Pra quem não lembra. Foi pro Ju pra fazer elétrica. E o cara puta. Muito caprichoso. Fez tudo praticamente. Em casa. É. E conheceu. Inclusive o Ju. Por conta do canal. Então. Se você tá curioso pra ver esse carro lá no Ju. Clica aqui pra saber o que foi feito. Ponto. Esporte em azul. Lindo pra cacete. Aqui galera ó. Lasanhas Kiltcher. Esse Fox aqui que eu não sei do que que é. Mas mano. Convenhamos que esse. Tá baixinho ainda hein velho. Fox com teto. Deve ser MSI 1.6. Seis marches. Legal demais. O NERA Míssele. O NERA Míssele. É um bagulho novo. Tá ligado. Aqui tem um GC98 GL. É. É um GL. Mas é 4x2 esse. Ah legal. Automático. Não. Alto. Esse aqui eu já fiz swap de manual. Olha lá. Olha só. É. Deixa eu ver. Olha lá dentro. Olha mano. É manual mesmo. Olha. FT250. É. Pro F1. 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 Vai virrem kita Polini. Portaino. Olha萬pe. Ele é bom mesmo. Tudo bom? Perdeu. Você passou do nosso pipoco aqui e fez mapa birljssers. Eu não. Tá originalzinho. Mas olha a cor desse Fusca velho. Que sacanagem mano. Que linda mesmo. Que linda demais. Lindo é demais. E aqui. Fiesta Team Sport. Que o Vitorino achou que ia dar uma carreta e não foi Pan Rider easier chaîne tamponêstaill. Vai arms vacaillada. Você tomou carreta dele? Não. Carreta então mıPaÇa logo. Agora criou o carregamento ali dia. Ficou meio carro até. Caralho, abriu meio carro, então fodeu. Foi tipo o Herbie, né? Que dividiu em dois. Isso, é. Ele abriu meio carro e ficou assim, uma rodovia inteira. Meio carro aspirado é muita coisa, né? Mas tem um detalhe. O dente estava dentro do meu carro, então já são 250 quilos a mais. Aí tem que dar um desconto. Não, isso está falando só do corpo. O do beijo tem mais uns 120. Isso. E tem que contar também se ele foi no rodízio de esfirra lá de sem esfirra ou não. Ô, você não viu o último vídeo? A gente comeu 90 esfirra no rodízio do Rabibus, mano. Os caras mandando áudio. Eu vou pôr os áudios aqui pra vocês verem. Mano, eu nunca mais vou no Rabibus, velho. Juro por tudo que é mais sagrado. Acordei vomitando, velho. Um diazinha tão forte que eu estou, velho. Você está louco. Mano, eu estou zoadaço, velho. Pelo amor de Deus, mano. Estou mal, 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 mano. Você é louco, mano. Parece que eu comi, mano, alguma coisa que está rasgando minha garganta, velho. Ô, o bagulho está foda, hein. Puta que pariu, mano. Foi muito bom, Zaldino. Mano, esse cabo inteiro. Foi muito bom. Não, a gente não. Nós vencemos o rodízio, irmão. Hoje tem remake, hein. Não, nem fuder. Não? Eu vou. Bom, é isso aí. Esperar a galera aqui chegar. Ó. Ó. Não é nada que ele veio. Você veio mesmo, cara. Olha só, hein. Arrojado demais. Chama. Ô, Lícolas. Abre a... Abre a tracker lá pra nós. É. Chegou a namorada do Tony. Ah, não. É o Tony, caralho. Porra. E ele não... Esse cachorro me deu uma canseira. Porra. Você está bom? E você? Bem, mano. Cabral, advogado. Se você precisar de advogado, chama o Cabral. É isso. Ele passou o cachorro do Vitorino. Achei que ele tinha metido o Pix, mano. Imagina. Caralho. Pagou o Pix, né? Vamos atravessar aqui. Já filmou esses bichos agora? Ó, vai morrer atropelado aí, ô caralho. Olha. Você me chamou de arrombado. Caralho. Olha aí. Arrombado? Ó, conta um pouco do seu projeto aqui, mano. Mano, é o seu projetão. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Nada é tração traseira. Fiquei carro de verdade aqui. É, pior que é verdade, mano. Pior que é verdade. Só que é tipo, mano, se uma penteadeira tivesse quatro rodas. De quem que é esse carro? É da minha noiva. Ah, legal. É da amada. Boa. Bom. Não, não é aqui não. É aqui atrás. Perdão. Não, não é aqui atrás. Vou pegar o volante. Olha o baixo. Pra quem gosta de rock and roll, fala aí. Tem que contar, né? Tem que contar. Conta aí, manda. Eu entrei na banda, mano. Entrei na banda. Eu era tiete antes. É verdade. Agora eu sou baixista e tiete. Ao mesmo tempo. Boa. Foda. A gente teve um ensaio hoje. A gente já tentou fazer um vídeo aqui daquele... Eu nem lembro qual... One Life era o nome do quadro. É o Coloral? Não, não, não. A gente tentou fazer um quadro do One Life, de ensaio da banda e tal, mas não deu muito certo. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais da banda, segue lá no Instagram. Bom, deixa eu dar o volante do Jairo aqui, vencedor de um sorteio que a gente teve. Aí, ó. Aí, quando eu for de noite, vai fazer ou não vai? Preço de três pau. Ó. Ó. Abre aí. Não, não dá. Vê se é isso aí. Vai pra onde isso aí? Aí no... O coach. Oito. Toma. Zerado. WRC de camurça preto com a tarjinha vermelha. Tem adesivinho aí dentro, miolinho com os parafusos. Só instalar. Monstro? Parabéns, mano. Obrigado. É nóis. Ó. Ó. Ai. Tudo bem, você também, cara. Que saudade. Aô. Aô. Foda. Cala a boca o Minecraft do caralho. Nossa, tio. Assim que você me recebe, mano. Chegou pra isso. Tá bom, então. Paga o pix. Salve, beleza. Prazer, mano. Prazer, beleza. Beleza. Beleza, valeu. Prazer é só na câmera, irmão. Ai, que gostoso. Ai, pai. O que você quer? Eu sei que você comprou um carro novo. Esse vídeo só sai depois de você pegar o carro. Não tem problema. Conta aí. Ah, V70. D5. Ai, não. Tá muito rápido, Dash. Porra. 4 por 4. Idiota. Ô, quer dar a mochila aí? Não tem. Põe lá atrás, mano. Aí. Põe lá no porta-bola. Não tem problema. Ó. Ó, grava aí. Ah, não. De curtir o rolê melhor. Filha da puta, mano. Não tem bagunça do caralho do carro. Arrombado. Vai, sossega, filho. Vai. Bichão não se lembra. Tá indo, Tani. Vem aqui, Tani. Olha, vai ficar. Olha lá. Quer ver? Olha como ele fica do tamanho do Conte. Olha aqui. Sabe aqui, Tani. Vem. É do tamanho do Conte, cachorro, velho. Vem. Oi, abraço. Bom demais. Oi, patrô. Patrô. Você levantou? Ele é agitado, velho. Ele tá agitado. Mano, olha o tamanho do cachorro, velho. Coisa linda. Não, fui dar um pique com ele ali até aqui. Mano. Você anda 13 quilômetros. Eu me fudi. O cara fez quase uma meia maratona só pra tirar o outro. Ô, Dente, essa camiseta devia ser minha, mano. Eu que vivo uma vida, uma marcha de cada vez. Que eu ponho uma, quebra a outra, mano. Não, mas se bem que do ponto dele também era a mesma coisa. É, era a mesma coisa. Era a força. Era diferente. É, certo, certo. Mil cavalos. Tá bom. Entendeu. Ô, Dentão. A galera tá perguntando se vai ter segundo round do Rodízio hoje, mano. Nem fudendo. Conta aí, como é que foi pós-Rodízio pra você? Caguei errado, mano. Só? Mano, a Zeno dia seguinte foi foda, mano. Foi dois Zeno e uma colherzinha de leite de magnésio. Leite de magnésio. Patrocinado oficialmente por quem do Guaraná. Desse viqueira, verde. Brilhantão. Ó o homem, chefe. Toma. Ô, põe o Tony em cima do Celta pra ver se ele amassa o teto, mano. Você só gosta de carro bom, cara. Você gosta de carro da Sandra Té. Caralho, mano. Tá tremendão. Sem condições. Cadê o Nicolas? Vai esperar ou vai levar o Nicolas? Nicolas. Toma, joia. Toma, saudades. Ô, cuidado que você vai gastar um quarto de combustível andando muito assim, viu? Pra você que eu entrego o ticket do... É, é. Ai. 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 E aí, o que você tem a dizer? Mano, não tem nada a dizer. Sério? Nada. Não tem nada, não. É um Clio amarelo, velho. Foda-se, tá ligado? Celta um pontu 8 ou o Clio? Não sei, mano. Acho que é o Cliozinho, né, velho? É. É, gente, de alta pra caralho é doideira. Isso não dá, mano. O gato vai vir riscar no tubo. É. Mano, como é que você tá? Caralho, velho. Mano, tá um anato de ferro. Olha isso, velho. Coisa linda. 10 de mil ele quer. Ainda bem que eu não quero. Tá lotado, né? Oi? Tá lotado. Parada do lado ali, ó. Do lado da TR4. Mão de graxa, mano. Mano, esse carro é lindo, velho. De verdade. Tem um EG vermelho. Oi? Tem que ter um EG vermelho. EG? Tem um EG vermelho ali, velho. Sério? Lindo, né, mano? Pira aí na cor do bagulho. Nossa, eu nem tinha visto que tinha carro aqui, caralho. Mosquei, velho. Olha a rodinha, mano. Nossa, mano. O Eero do Godinez, velho. Quem que é? É, tá vindo uma galera junto, hein. Quem é que tá aqui? Ó, casinho. Orra Kinder. Caralho. Orra Lufado. Um anel de escaralho. Orra Vitorina. Orra Vitorina. Olha essa... Meu Deus, velho. Nossa. 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 Mano, olha isso aqui, velho. O mano mais o meu louco. Nossa, mano. Nossa, freiozinho, mano. E é S e, hein. S e. E é só um... Tinha que piscar, velho. Será que o meu é que tá aí? Com certeza, né, caralho. Não largar o carro e ir embora, porra. Ah, eu quero andar. Mano do céu, olha essa roda. Eu vou falar pra você. Eu trocaria hoje o Galantin em qualquer Civic, velho. Chave na chave. Sem medo de ser feliz. Ah, eu trocaria. Olha isso aqui, mano. Ah, não dá. Imagina isso aqui puxando o Kinder pro Capo Ava. Ave Maria. Tchau, obrigado. Turbo levando um aspiradão. Não, eu não vou. Para, mano. Esse é turbo, caralho. Ah, tá. Não, mas turbo eu não quero. Síndrome de turbo você tem, velho. Deus me livre. Tudo é turbão. Tudo é turbão. Não vai tomar no cu, velho. Pô, tá com 20 pra caralho hoje. Tá, tá cheio, né, mano. Pô, tá lotado lá de novo também, mano. De carro, mano. É que meio que misturou lasanha e as Kutcher com nós, né, aí. Não, mas lá tem um monte de carro, mano. Esse cheiro de esgoto tá muito bom, mano. Bom? Ai, tem uma marca de mão. Tá levando o Conte pra passear, Tony? E aí, Xandeira? E aí? Suave? Bom? Caralho, bonita essa foto, hein? É. Eu sei de quem tirou, hein? Ah, de fundo? É. Fotógrafo é pica, mano. É bom, né? Se você quiser, indicação, eu passo contato. Tô precisando de fotógrafo pra One Fifty. Solta, Tony. Mano, o cachorro tá dando um baile no Conte, velho. É, chegou o dente, ele viu que é com o Ternhane. É com o Ternhane. Cachorro em dente de cachorro, ele também no canil. Não, pô, não fode, mano. Ele tem pedigree, né, caralho? O dente é pequena monta, mano. Pequena você tá sendo humilde, né? É, média, vai, média. Média monta. E aí, então, vamos? Rabibão hoje? Nem sei dar, mano. Eu vi. Delão, né? Dez de mil eu compro. Mentira, não compro não. Chega. Hoje eu virei pra Luna e falei, amor, o Thiago me ofereceu o ZX de volta. Aí ela. Você quer outra chinchila? Por que eu não posso querer outro carro? Porra. Você quer comparar uma chinchila com o ZX? Foi o que ela falou. Entendi. Tá sentindo o carro do outro lado lá, velho. Quem? No posto, Alex. Te perguntou, otário. Seu pôr, abriu meu pão. Ô, pergunta se ele é anime no rodeio. Ô, vamos no rodeio? Tá. Rodei meu pão no seu cão. Mano, eu fui pequenininho, velho. É muito boa. Senta, Tony. Senta. Agora tem que fazer um filme. Então, é assim aí. E a moto, e a moto? Porra, a moto é difícil. Bom zão, bom zão. E o Z, e o Z? Peraí. Misturou assim com o Z. Não, agora não vai. Agora é subar. Agora é subar. Deixa o posão passar, só. Agora é exito. Só que não passa de 3 mil. Se passar de 3 mil, eu sou o bato. E aí, mano? Bom? E aí, meu Z? E aí? E aí, mano? Bem? Caralho, tá cheiroso, hein, mano? Cheiroso, você gostou? E aí, mano? Bom? Beleza? E aí, velho. E aí, bro? De boa? Bom? E aí, cara? Bom? Oi? Sumiu da... Ai, cara! Bom, agora estamos indo pro outro lado da Nissan aqui, como vocês já viram no último VROG, pra ver os carros que tem aqui. Tem uns cliozinhos bonitos, hein, mano? Paratite Xandão, milagrosamente capô fechado. Palinho do Dora, da mina do Dora. Nossa, eu piro nesses podes partilhantes com o tempo, hein, mano? O bagulho é bonito demais, velho. Caralho, que lindo. Olha o Vitorinho, né? Oi? Olha o Vitorinho, mano. Não, mano. De Imola 16, 15, aliás. Nossa, que cor. Grade do RS. Olha como muda o carro, as grades, mano. Não muda muito. Olha isso, velho. Caralho, que louco, mano. Mano, que absurdo. E é mó cara essa grade, né? É, é um pau e meio os caras pedem, né? Mano, não dá pra ver dentro, mas, mano, lindo o carro. Lindo. Escapezinho duplo, ó. Isso aqui o Vitorinho não tinha que ter, mano. O dele não tem nada atrás. Isso aí fica meio vazio. Olha o Vitorinho. Olha o Vitorinho. Olha como muda a grade, velho. Vai, é. Encontro de clio, pô. E olha o pratinho aqui, de carbon, acho que é Madrid. Mano, olha a saia também, como é que muda o carro, velho. Cabo duplo também atrás dele. É. Bom, vamos lá. E aí, Nico? O que você tem a dizer? Mano, ele respira... Agora eu entendi o porquê que eu não busquei ele na reta Interlagos, velho. Agora ficou muito claro. Mano, eu entrocaria a foda nessa aqui. Oi? Eu entrocaria a foda nessa? Não, não, não. Aquela tem seu charme, mas não... Não sei, mano. Puta, não sei. Não? Não sei. Não entrocaria, não. Não sei, mano. Ô, duas coisas. Vê o que muda a grade e olha o escape atrás, como é que fica da hora, mano. Precisa montar umas ponteirinhas dupla. Nossa, tá louco. Bonito. É o Zezelip lá, né, eu acho. É, tipo, padrãozão universal. Mas, mano, olha o que muda a grade do carro. De verdade, olha a diferença, mano. Olha isso. Não é feia. Não, não. É, mano. É o famoso, depois que você vê isso, não dá pra desver, tá ligado? É lindo. Aí você vê esse, esse é lindo, esse é legal. Mas olha essas rodas, mano. Olha a ponteira que louca atrás, velho, que fica. Mesmo que você não use... É, eu preciso colocar só a ponteira. É. Cola no para-choque. Cola no para-choque. Cola no para-choque. Pensa. É, mano. Não sei, tipo, da hora demais, mano. Muito louco. Nossa, bonitinho. Olha essa cor, eu nunca tinha visto, mano. Não é de peça da minha? Do Crio RS, mano. Crio RS 172. Palho do Dash. Mano, eu piro nesse Palho do Dash, velho. Summer RS, já. Nossa, que lindo, mano. Ih, que da hora, mano. Ó, o espaçador na traseira, na frente. Lindo. Voyageão de R8. Você sabe quem que é esse Voyage? Não. Olha o casinho lá. É do... Natan. Espera, você filmou a roda desse aí? É da roda de CRS? Não. O acabamento que da hora, velho. Olha só. Parou pau no cu de roda diamantada, né? Pau no cu de roda diamantada. É original. Mano, olha como o espaçador muda o carro. Até com a roda original fica muito mais bonita. Nossa. E essa roda original é bonita. É linda, mano. É a minha, a minha não tinha. Isso aqui é o Voyage do Natan? Todos os relógios estão lá dentro, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Que tiro no cu. Nossa, animal, velho. Esse carro só tem um pecado. Que não é os 2001. Rodou, mas o pato de ar na traseira. É, faltou. Mas, mano, lindo, lindo, lindo. E o senhor tem aquele relógio também ali? Tinha? Todos tem. Todos tem? Até os 1.0, pôde. Animal. Mano, eu acho, eu acho que eu falei merda. Esse aqui não é do Natan, não. Achei que era, mas não é não. Os cabos de estar. É. Chama. Monstro. Ô, Murilo. Se até o step não sair distracionando agora, você não volta mais, tá? É. O step, a embreagem tá patinando. Foda-se. Eu nunca vi o nosso Subaru. Eu nunca vi o nosso Subaru. Eu também não. Eu nunca vi. Eu também não. Eu nunca vi o carro quebrando. Ah, nunca vi. Primeira e segunda não quebra, só a terceira. Na terceira você não põe. É. Olha o tom do morto da Selena. É. E os patinistas ali, ó. Os patinistas. Pleno. Deixa quieto. Não quero quebrar seu carro. Ou senão faz a volta e vai pro outro lado. Forte, né? Dei. Chama. Oh, Rassef. Cadê o Rassef? Cadê o Rassef? Cadê o Rassef? Oh, Rassef. Oh, Rassef. Oh, Rassef. Ah, é o Murilo, né? Ele gosta de biscoito. Os caras do patinistas estão esperando ele terminar de passar porque os caras atravessam. Eles estão lá no meio, né? Aê, Tony, beija. Vai, Tony. Come o cu dela, Tony. Ah, é o Rassef. Insurdo quem faz esse tipo de coisa. Porra, Rassef. Ah, e com o carro na areia pode, né? Não, não. É, cara, sair fogo do escapamento é muito errado, né? É, cara, sair fogo do escapamento é muito errado. Se soltasse na praça, você estava alavando. Solta aí. Já sei. Já sei. Deixa o Conti segurar ele. Ah, velho. É, vai dar certo. Traz lá, Conti. Eu me responsabilizo. Eu vou trazer uma coleira pro Conti na próxima vez, mano. Ué, aquele tamanho do cachorro, caralho. Oh, oh. Ih, chama. Porra, Lucato. Porra, Lucato. Ô, Mega. Eu cheguei resto, né? É. Pô, os caras perguntando o que aconteceu com o Cheguei resto, mano. Vixe, vamos gravar um vídeo porque a história é longa, hein? Não, é longa mesmo. É mesmo? É? Você não falou... Não, eu lembro, mas... Mano, o bagulho foi feio. Boda, né? Esse carro hoje deve estar... No pátio chorando. Virou poeira. Tá bom. Se ainda tiver resquício verde e azul dele, eu tô feliz. Ah, a tinta vai ficar. Vai. Não vai sair, não vai sair, não é? Não vai sair aquela tinta, ó. Ó, mano, uma coisão. Ó, o Cláudio Rachel, né? Eu sei o que aconteceu. Esse aqui é o relacionamento tóxico. É, eles estão... É assim mesmo. Amanhã eles estão de boa, cara. Amanhã eles estão de boa. É que nem eu com a minha ex. Caralho. Pesada, hein? Não corta não, não corta não, porra. Ó, pedalou em tudo, velho. A gente tem aqui, ó, mano. Triplo... Triplo... Triplo clutch. Triplo clutch, velho. É... É DST. É DST. Ó, ó a casa do Alemão, galera. Chama no grau. Ó. Isso é louco, Alemão. Cara... Oi? É o carro do Homem-Aranha, tem 13 de 4KHD, curando a TV Zona Ele é igual de 4KHD e eu, puta que pariu, a Maranhão Você merece mesmo, você merece mesmo Parabéns, você merece muito mais Isso aqui é só o começo, mano Manda um salve pra galera aí De uma nova vida né mano Pera aí mano, deixa eu aproveitar Demorou, vai lá Ô Lucado, você topa ou não topa? Esfirra até cagar nas calças Você topa ou não topa? Não, eu vou, mas não vou comer esfirra Deitão, ou você come esfirra ou você come 2 Beirut Demorou 2 Beirut Demorou Ó, tá rolando um acordo ali, vai ter a Habibs hoje E você tem que ir Tem que ir, você não tá entendendo, você tem que ir Vou entrar com o cachorro lá Eu vou quebrar seu carro Não, melhor não Puxa, ele vai comer mais que nós Deu excesso ali hein Eu ia atrás Eu ia atrás Ô Lucado, faz igual a Braia Quando os cara fala que ele só tem 4 minutos Liga o Neon do Voyage e vai atrás Vai Vai Vamos para o Neon do Voyage Não Vamos Tá venda, pode ser seu Não, vai lá Os cara não manda bem Ô Victorino Ô barulho aí chefe Ô barulho aí chefe Ô barulho Cadê a nele? Cadê a nele? Cadê a nele? Cadê a nele? É um crime Vai, puxado O Nipson, né véi Tem que dar rei dois É o parceiro nosso Rei dois Olha isso véi Olha o som dessa porra mano Cê tá maluco No alcão, ó Os pino que tem de água no alc Cê tá maluco Demorou Ele vai dar a volta Ai véi Que carinha isso daí hein É o difusor do escape Acredita mano Sério? Porque manja que tem as aletinhas Sim O gás bate tão rápido Que cria tipo Cria a interferência de onda Cara Cria Criar Cadeia nele Turbulência Caralho que louco Cê nunca viu as AMG acelerando forte? Faz o mesmo bagulho Mó brisa Quem? Dá uma olhada mano Poxa A toca dele tá preso no enforca gato mano Ele tem um champion com o enforca gato Um champion? É Beleza O MC champion É o champinho É o corcinha amarelo Pira no corcinha As mina curte o corcinha Ah não, 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 pera ai Meu deus do céu Meu senhor amado Que que é isso véi Ô Ô Já fechei os pedaos já Ainda bem que o bidarra falou com você e não comigo viu Ainda bem Ainda bem que o bidarra falou com você e não comigo Porque senão eu tinha pego isso Troquei em uma moto né Se não não tinha pego também não Cê é louco véi Olha Câmbio e perua v6 com dois limpador traseiro E banco no porta-mala né Banco no porta-mala Alavanca de câmbio maior que a minha vida Olha isso véi Ave Maria É o carro do encontro véi É Quando for vender me avisa hein Quando for vender me avisa Cabral Você gosta de mim? Amo Eu gosto mesmo muito Eu vou te dar uma missão hoje Você não pode falhar A gente vai ter que ir no rodízio do Habibs Sem Hoje? Sem Vamos? Aí depois vamos dobrar a meta Demorou Tá dentro? Eu tô dentro Bebe azia Bebe azia Azia do Habibs irmão Vem de XJ de cano reto Vamo? Vamo? A cada 5 dias vamos pra zol Vamo? Vamo mesmo? Jura Ô Dente Ó Cabral e o Xandão vão no Habibs Você vai também Você tem que ir irmão Vambora Hoje vai ser 150 esfirras 150 esfirras mano Vamo? Vamo? Iiii chama Vamo aí comer Ah você comer de queijinho? Vamo de queijo Que isso aí cara mostra pra nós É chaveiro Ó como é que faz pra comprar? Só fazer o pix que eu envio Te chama no Instagram? Só chamar Tá acabando hein Tá acabando hein Acabando Você é louco Ouvi dizer que cliente do Dash ganha isso aí de brinde hein Ganhando Olha aí ó Carimbo Carimbo? Carimbaço E aí irmão? E aí Conta mais sobre o seu carro que... No que a gente tá fazendo esse vídeo ninguém pode saber Mas quando saiu já todo mundo pode saber Mas você quer que eu fale o carro que é? É Fala tudo É uma V70 Turbo Por quê? Hã? Por quê? Porque apareceu O cara é bagunça Legal Coisa ruim é assim mesmo E é isso aí? É isso aí O cara que tava com o ZX que era meio do Yule tá vendendo oito pau Oito? É Sério? É que agora tem doc feito né Ah Tinha três de doc Paguei Aquele carro é legal Você perguntou? Ele fez o cabeçote? Meu esse cara aqui Deve ter feito né? Acho que não mano Não mas e ele não também? Não Puta que pariu Tá do mesmo jeito Tá do mesmo jeito o carro só tá dando Ele falou tá vazando o óleo da parte de baixo e fumando Tá do jeito que eu te entreguei Só andou então? É só andou Tá bom Beleza Tá suave Suaves nas naves E alemão Você quer dar um recado pra galera? Primeiramente a rapaziada aí ó Uma boa noite Muita consideração Respeito e humildade Que é o que o homem leva na vida Eu tenho muito a agradecer o Espina Vicente O Dente Rapaziada aí que me fortalece no dia a dia Fazia um ano que eu não vi essa rapaziada Graças a Deus aí o O Caramelo aí conseguiu Me dar um salve pra me encontrar essa rapaziada Eu agradeço muito Porque A consideração e o amor Ele não vem do nada O respeito ele não vem do nada O investimento que a gente faz e por onde a gente faz Tudo tem um começo E hoje em dia ainda a gente continua a mesma fita Rapaziada aí é mil grau Eu tenho muito a agradecer a vocês ó É nós alemão Muito obrigado Por vocês existirem na minha vida Porque são os únicos amigos que eu tenho Eu só ando sozinho com Deus Isso aí alemão Obrigado E ó rapaziada eu quero que vocês vão conhecer minha casa quando minha filha nascer Aí sim Obrigado Parabéns alemão Obrigado Te amo O Vicente não veio? Não veio ainda não Já já ele dá Acho que cola Eu acho Não tenho certeza Eu não tenho certeza Mete em marcha Fala Espino eu tive uma ideia Qual? Confraternização do posto Só que não vai ter que esperar até o final do ano Vai ser tipo daqui duas semanas Tá Semana que vem a gente avisa todo mundo E na outra semana o encontro não vai ser aqui Vai ser direto no Habibs sim Então vai ser tipo 40 pessoas pedindo 600 filhos E na próxima tem 600 filhos E o pedido vai ser tudo uma vez Uma vez Não pode refazer o pedido Não Mas tipo vai ser assim uma tacada só 600 filhos A meta do pedido é acabar com a tinta da caneta bico do irmão Vai ter que anotar uma por uma então Demorou Fechou Fala com risca na parede inteira Seria da hora reservar o espaço de aniversário lá no fundo Todo mundo Nas mesinhas de criança Mas será que pode? 40 rodízios pedir 600 filhos Deve poder né É rodízio? Teve que barrar o cara de uma forma A gente em 6 pediu 80 Por que em 30 pessoas não pode pedir 600 Faz sentido Faz sentido Vamos ver Vamos ver Fechou Te mandando novidade lá Ô mano Então E aí Manda um recado pra galera Parem de usar drogas O cara tá conversando aqui Falou Ai chefe Ai chefe Você me deu seu cu Ai chefe Ai chefe Ai chefe Aonde mano? Ah ali Não dá não A cara do freio da Blaze Eu ligue nós que é estar do lado Sua mãe tá chupando meu Não tem muita gente O cara tá no zero Tá no zero Hã? O que que é estar no zero? Tá no zero? É devagar no zero Ah tá tá no zero Pode crer Ó ó ó ó ó ó Vem chefe Vem do meu palmo cheio de pato Ré primeira vai Ré primeira Caralho que sofrimento mano Eu gosto Eu gosto Eu também Mas é um sofrimento não é? Não é, é bom demais É bom Trouxe pra você Ó obrigado lindo Valeu Quer um? Tem aquele lá já Me beijem Você é assim Você é pra mim Ih ó Farol roxo Por isso que o outro Que carro é esse? Vai chuta rápido 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 É um bravo Cantando Eu acho que é uma quanto? É um bravo É um bravo não é? Ah você conhece É eu já vi esse carro passando aqui Passou aqui agora pouco Não tem que variar tá ligado Ô vamo no rodeio? Não Obrigado Ô cabral Vamo no rodeio? Lá vem piadoca Vamo? Piadoca né vem Vamo no rodeio? Bora Rodeio meu pau no seu c... Só se você for no passeio Nossa Qual passeio? Passeio pau na tua cara Não Mano Ele foi pular e errou Caralho ele pulou e veio cheiro de pneu da porra mano Vai Vai Sabe aqui Ah ele pulou e bateu Mano ele voltou erradíssimo Vem Tony Vem cá Vem cá Olha o bunda mole Caralho Caralho bunda mole é um xingamento que eu não ouço desde 88 mano É que eu sou antigo né É que eu sou antigo né É que eu sou antigo né É o que? É family friend Isso é tão 2009 O 2009 lá o apelido dele é 2009 Cadê? Mano o Dente quer ser o Toretto com essa camiseta né véi Poxa que é mesmo É o Dominique Torresmo É não ele é É o Dominique Torresmo Tá ligado? Você parece o Toretto né? É Não vai falar não Dente? Não Depois de engolir o Charger né Engoliu 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 Fala ai O Brian não aparece mais no filme que ele engoliu Fala ai Fala ai O Brian não aparece mais no filme porque ele engoliu Caralho Caralho O cara ta amortostado Olha o mano ta aqui Foi no seu É bom que quando ele morreu já veio assado né mano Nossa Caralho Meu Deus mano É É Já era Focou o meu rano e pediu de um afambado né Hoje foi de dentro Meu Deus mano Meu Deus mano Esse daí não vai foar não Vai vai ou se vai Se é louco É strike Não Só não Só coloca o Instagram do cara lá rapaziada de um rosto Lambeu a tela do meu rosto Lambeu né Não vou passar ninguém sabe Mas grudou pelo na tela na lente Ehh Fome hein Tá na hora já hein Bora Tá na hora Não vai colar mais ninguém Acho que deu hein Olha o ronquinho de aspirado ó Olha a lentinha ó Painel digital Painel digital Enjoada Olha Ave Maria Vai embora sem capô mesmo e Deus que abençoe A porta tá aberta Olha Caralho Olha Caralho Olha aí ó Pau no cu de carro turbo né mano Não tem como Tapa na cara Pau de marquinha total né Nossa e deve andar essa porra hein mano Olha a diferença 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 Olha aí É O carro é a cara do ponte Não tem jeito mano Ele deve lavar esse carro Qual é o Bonafonte mano De certeza mano De certeza Aquele GM ali é o 1.616 1.2.016 É igual dos Astra GSI É o X20 e XZ É os de Astra É o X20? Não é X20 C20 é Calibre e Vectra X20 é Astra Astra e Vectra B Hum Interessante né FT Zone Você vai no Habibs? Lógico eu moro no Habibs Não Por que? Não velho Não tem que dar um parecer honesto aqui Ah não vou no Habibs mano Por que? Não dá motivo vai Argumenta Ah cara vou ter que sair daqui agora Chegou uma hora da manhã em casa Tu mora aonde? E tu? Muito longe Onde você mora? Guarulhos mano É longe Aqui mano ele fez faculdade de leite Ele teve uma disciplina inteira de azia Ele tá ligado a qualquer afilha Caraca disciplina de azia Foda mano Você vai no Habibs? Agora Vai no Habibs? 3 Habibs? 5 Habibs? 5 Habibs? 6 Habibs? 7 7 Tem o cu nas forças Olha lá Mas que é isso Lucato Construa concessionário Olha a roda Caralho Tem correio lá Puta merda Chega ai Chega ai Mano olha o estado Olha o estado Caralho o pneu tá no chão tio Nossa Olha o estado do bagulho mano Meu Deus do céu velho Senhor amado Bom então vamos no Habibs Vou pegar minha câmera aqui Minha mochilinha Deixa eu guardar meus adesivos aqui Oi Jordanópolis Subi caminho do mar a Anchieta Bora High five High five Oh Down low Too slow Não era você que tinha alguma coisa de guardar Ah não mano Sério? Tá bom Vai ter garagem daí em breve Vamos lá Vai mesmo? Vamos botar fogo no Celtic Vamos Nos dois Celtic Tá bom Vamos lá Fechado Bora Agora Vamos chamando o brown Barulhos 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 Que foi? Barulhos 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 Bom bora Você vai comigo? Vamos No ferro eu vim No ferro eu vou Podia tá chovendo hoje pra fazer umas curvas de lado né meu Nossa meu Tá louco Puta esportinha E daí velho Eu não vou trocar os pneus traseiros só por causa disso velho Puta Nossa, mais umas rodinhas da TR4 Antigua, a Zenkei palitada aqui, a estrela. Como dizem os manjadores, a Five Spoke. Five Spoke. Ai, deixa eu pôr minha malinha aqui em Riba. Ih, chame. Então, simbora. Aí, galera, chegamos no destino oficial do postinho da OneFifty. Rabibão da Jordanópolis. Se você é inscrito no nosso canal e gosta de Rabibs, segunda-feira nos encontra aqui. Copa Zia. Copa Zia. E Copa Carros Turbo. Eu acho que o Corsinha tomou sufoco. Mano, eu não vi o Corsinha. É, então. E tem 300 cavalos, hein, mano? Era pra ter espregado um pouquinho. Mas vamos pra ser nítido. Era pra ser nítido. Mas o capô tá aberto. Será que cuspiu óleo? Oi. Eu já vou chegar e já vou cagar pra ver se passa. Tá certo. Boa. É isso aí. Pelo respiro? Cuspiu junta. Cuspiu junta? Sério? Veio muita pressão? Não, veio um quilo e veio. Ah, não acredito, velho. Acontece, né? É. Tava me passando, hein? Então, de longe parecia que você tava dando sufocão no Cors, hein, velho? Tá, eu fui. Na hora que enganei o quinto, ele começou a vir. Aí eu dei no booster e ele continuou a vir. Eu só vi o booster do Cvetoninho. Quantos cavalos tem essa, porra? Era pra ter uns 230, 40? Porque o Cors dele tem 300 cavalos, porra. Com dois quilos, né, velho? Tá vindo o 09. Ah, deve ter ser os 200. É, 200 cavalos os dois carros. Bom, vamos comer pra afogar as marras? Vamos comer. Será que busqueu junta? Acho que não, mano. Mas foi na hora, velho. Deixa eu sentir. Não, na hora que eu vi ali, tava tipo escorrendo no coletor de escape ali. Vai embora do jeito que tá, quanto que é? Vai embora do jeito que tá? É, pros caras comprarem amanhã. Não, vai arrumar, né? Vai arrumar? Ah, tá bom. Vai embora rodando? Óbvio. É o lucado aqui, né? Você não aprendeu... Sensateza a gente vê por aqui. Vamos, vamos comer. Olha, quadradaço, velho. Ah, mano, é motor guerreiro, né, velho? É 1.9? Vamos ver, divide por 2. Mano, aí volta no comboinho na Maciota. Tem corna aí? Não precisa, mano. Apeia, caralho. Bora comer? Você tá comendo, meu gato? Só um pouquinho. Com a galera passando ali, ó. Só um pouquinho. Vocês tão vendo o giroplay ali, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode trazer as 3 canetas. Deixa eu ver o gênio. Ficou com medo? Do quê? Do seu carro? Tá documentadinho. Não, falou pelos amigos, né? Eu fico preocupado com isso. É, no dock. Tá no dock legalizado. Se tá todo mundo no dock, tá tranquilo. É no lucado. Eu acho que ele não tem dock. Nem o lucado tá legalizado. Os caras vão fazer o quê? Ficar aí até a... Beleza? Beleza. Ficou gostando de caráter do original? Vocês fizeram quantas? Shhh. 80. 365. 80 pra porrar, né? 80 só? Não, 80 foi da última vez com 7 pessoas, caralho. Ué. 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 Beleza. Tá bom. Tirei esse copo daqui do meio. Tem 8, cara. Não, da última vez nós estávamos em 7. Aí eu comei 85. Aí se quiser. Bom, um bom apetite pro senhor, gente. Um apetite. Bora. Vamos lá. Estamos no parque, pessoal. Pega o meu. Comer em 22 minutos, 80 filhas. Tá bom. Duvido que vocês vão capacitar o polícia. Por que você tacar essa porra no bolso aí? Pô, minha calça tem pelo do Tony, tem. Eu não preciso mais. Para os inscritos no canal, se vocês sabem o que é um lenço umedecido com demaquilante, deixa nos comentários agora. Não vale gente casada, tá? Não vale. Água micelar. Esse aí eu já não gosto. Você não sabe o que é. Você dá álcool forte, mano. Água micelar. Mano, pode levantar rápido, mas senta. Pastel de belém o bagulho, mano. Não, não. Esse é pastel daqui mesmo. O que é que ele falou, velho? O que é que ele falou? Amor cá, vicar e volar. Logo você. Amor cá. Não, esse daqui mesmo, não. Ah, caralho, já fui um chave. Ah, tá de boa. Olha que lindo. Só que não vai dar dinheiro. Foi isso que me fudeu da última vez. Não foi as doces, mano. Ah, que porra. Foi o quê? Foi as ferradosas. Olha a cremosidade desse chocolate. É do saco do feijão. É do saco do feijão. É do saco do feijão. Sério, é. Feijão, chega aí. Nossa, que arraso boa, mano. Arraso boa, velho. Não conhecia essa, não? Conheci ela, moleque. Ah, foi você, verdade. Sacanagem, bonito. Tá meio deslocado. Tá meio chateado, mano. Tá meio deslocado, cara? Eu tô chateado. Por quê? Deslocado essas piadas ruins. Porra, mas caralho, peraí. Tá triste que empurrou junto? É, quem empurrou junto foi você, velho. Pelo amor de Deus, né? Vou empurrar de novo. Acho que eu dei no booster aqui, mano. É, a hora que eu dei no booster ali, você empurrou junto, meu irmão. Passou com pressão aí, mano. De mais duas. Caraca, meu ponto rodo. Caraca, meu ponto rodo. Oi, um cara que comentou no outro vídeo. Eu ouvi vocês comentando que vai cagar igual o porteiro. Eu sou porteiro e você tá de cagar. Mano, arraso o melhor comentário possível, velho. O cara é porteiro. Ele respondeu no vídeo. Ele respondeu e falou, eu sou porteiro e tô com vontade de cagar. Cala a boca. Bom, confesso que eu esperava um maior consumo de esfirras. O cara é quatro, dois, cinco. O cara é o que você pegou, velho. Cadê a minha máscara? Ô, como é, ué? Morreu pouco a lá, três, sete, né? O senhor está a minha máscara. Achei. Vamos ver se o Lukato consegue ir rodando pra casa. Torcer pra dar certo. Ô, Lukato. Reclama do copo com o Ledio de novo. Eu não, mano. Agora o Snoop, o Chale Brown e a... Eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. É a Mafalda. Conta uma piada aí, Danji. Mafalda? Conta uma piada aí. Suelen. Não mande piada, mano. Conta aí uma piada rapidão. Isso aí. Conta aí uma piada pro Cabral. Porra, mano. Aí é grave, hein? Porque nessa hora você não lembra de porra nenhuma. Quando o passarinho foi preso. Aí agora você conta. O passarinho estava dando um rolê e tal. Aí ele bateu no capacete do motoca, né, mano? Aí o passarinho acordou assim, depois de um tempo. Aí ele olhou assim pro lado, viu uma grade. Olhou pro lado, viu grade também. Olhou assim, viu um pão, uma aguinha. Aí ele botou as duas asinhas na cabeça e falou Puta que pariu, matei o motoqueiro. Palmas, mano. Palmas do macaco. Isso, é a piada mais merda da história da minha vida. Puta que pariu. Olha isso, mano. Vai usar a água micelar. Prefiro cair de moto. Nossa, tá perdendo um talento, cara. Mano, conta essa piada quinta que o casal Belli liga pra você na hora, velho. O prassômetro dele toca na hora, velho. E pra quem acha que a saga de hoje acabou, a gente vai ter que ver se o Gokato ainda vai chegar aí em casa. Isso é verdade, mano. Mas vai dar tudo certo. É, até pra tudo. Olha, lindo. Nossa, mano. E aí, não funegou? Não, tem compressão, né? Faz, hein? Tem start-stop, sim. Olha aí que escapou. Deixa eu pôr o bagulho lá no seu carro. Dá pra ir, mano. Vai morrer, né? Vai morrer, né? Vambora. Vai devagarzinho. Vai morrer, né? Não. Falou. Falou. Falou aí, não. É nóis. Valeu pro decolado. Tamo junto. Falou, cabrinho. Beijo. É nóis, mano. Obrigado lá pelo trampo, hein, mano. Imagina, né? Sem nenhum. Espero que você tenha curtido, né? Vai com nóis. Temos um caminho até... Ah, não. Foram no demar. Valeu, mano. Ah, é? Verdade. Tô buscando. Chama, ó. Mano, nuclear rush. É pré-treino pros monstros, pai. Que abenço. Ai, caralho. Quer alguma coisa aqui ainda? Dá, hein. Joga fora, né, cheeto? Você é louco? Ai, ai. Será que o Lukato chega em casa? Acho que chega. Vamos poder arrumar essa corrente aqui, né? Claro. Não, é uma baita ideia, mano. Dá pra arrumar a rebota. Lógico que dá. Vamos lá. Ai, tui stream. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, como o Dente é um bom amigo, ele vai passar na frente da casa do Lucado Pra ver se ele chegou bem, ele só vai dormir em paz mesmo Dá uma amassadada Tá ligado? Porque tem a viatura no posto ali sempre, né? Tá certo? E se você passa acelerando, né? Tá de conta, né? Tá, né? Agora tá mesmo Ali, ó Ih, não tá aí hoje Tá sim Tá? Apagada? Não, tá não Tantos Pocotós Mas não consegui cavalgar As ruas aqui não deixam Ó, Rio Bernalte, cadê? Cadê, cadê? Que pneu é esse? Que do level topo 4? Ah, que... É... Ai, que tão som Ai, caralha... Ai, que... Ai, que... Será que o Lucado tá aqui? Portão branco Hum, tá aí não, hein? Será que ele não pode pra rua? Será que ele para lá na casa? Deu certo? É Cadê o carro? Ah, demorou Mas chegou suave, então Demorou, então Um? Maravilha, hein? Ótimo Tá bom Boa noite Valeu Até mais Falou Falou Bom, deu tudo certo, então Sobrou um cilindro só Mas tá bom Valeu Falou Fim, que é nóis Fui